Vamos lá, vamos começando, vamos começando mais um Bate-Papo Penh Online, hoje sabadão, sabadão né, dia 10, hoje dia 10 de junho de 2023, o Maurício Brokveld, vereador aqui de Penha, está mais uma vez aqui no Bate-Papo Penh Online com a gente, seja muito bem-vindo Maurício. Obrigado Alex, obrigado pessoal que está nos assistindo e quero já de antemão te agradecer pelo convite, primeiro vereador aí nesse Bate-Papo né, e te dizer que a tua sala ficou realmente um espetáculo né, um lugar que realmente vai aconchegar aí de repente na época da eleição até o debate né, realmente ficou show de bola aqui, parabéns pela tua estrutura. Já foi projetado para isso, pensando no ano que vem. Parabéns pela estrutura que ficou ótimo. Sim, a gente vai para a nossa vinheta aqui e em seguida a gente já começa em definitivo. Pronto, vamos lá então, já passou a nossa vinheta e Maurício como ele falou, o primeiro vereador havia até aqui, eu convidei ele, ele está na mesa diretora esse ano né, acho que é a população. Sou o primeiro secretário. Do modo geral, nem sabe se tem mesa diretora, se não tem, a maioria das pessoas né, nem se antena desses detalhes, mas não é só por isso, é porque eu já falei outras vezes, eu gosto muito do trabalho do Maurício, da dinâmica né, que ele faz, não que eu não goste do trabalho, porque a gente se chama Silmeira né, tá uma Silmeira. Não que eu não goste do trabalho dos outros que estão aí acompanhando, mas é que já tem uma parceria com o Maurício aí de algum tempo, que sempre quando chegam alguns problemas, reclamação né Maurício, a Santa Lídia já passa para ele, ele é o cara da Santa Lídia, chegou ali, ele já contacta lá com o pessoal da prefeitura, já resolve e aí flui. É igual a parceria com o Rodrigo da Saúde, chegou o problema, já manda, já resolve, já flui, quem ganha é a população né Maurício. É isso, é isso, é o que a gente tenta fazer né, que as coisas fluem para que a população ganhe com isso né. Sim, sim. Maurício, só puxa um pouquinho de microfone mais para perto de ti, isso aí, obrigado. E então, a gente não, é um bate-papo né, como o nome já diz, não é uma entrevista né, eu lá não curto muito esse nome, entrevista, que é muito sério assim, é um bate-papo, é descontraído. Lembrando que daqui a pouquinho, quando completar 5 minutos, essa transmissão vai ser interrompida pelo Facebook, então venham para o YouTube, a transmissão está sendo na íntegra pelo YouTube, e também pelo Spotify, do Pen Online né, tem o aplicativo do Spotify para ouvir, para pegar só o áudio. Então vamos lá, Maurício, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite nessa quase reestreia dessa temporada 2023 aqui do Bate-Papo Pen Online. Eleições 2024, vamos começar por aí. A gente teve na noite de ontem né, de sábado, a divulgação acho que da pesquisa do MDB, não só do MDB, de vários candidatos né, participaram, e tu despontou acho a frente, enquanto candidato interno, é isso né? O que aconteceu é que a gente já tinha vindo uma conversa já com a executiva do MDB, para que a gente colocasse uma pesquisa na rua né, para saber qual seria os nomes né, mais fortes de hoje para substituir né, para substituir o mandato do prefeito Aquiles, para ser o sucessor dele né, diante do MDB. Então foi colocado vários nomes, foi colocado o meu nome, foi colocado o nome da vice-prefeita Júria Si, foi colocado o nome do ex-prefeito Evandro, foi colocado o nome do vereador Tibeco, do Lito, da secretária Camila, do próprio secretário Sandro, que hoje está na Secretaria de Obras né, e dentro dessa, desses nomes né, que foram na pesquisa, o meu nome, graças a Deus aí, ele foi, hoje se fosse a eleição hoje né, o meu nome seria o candidato do MDB para disputar a eleição de 2024 né, então lógico que a gente ainda precisa trabalhar bastante né, temos mais um ano ainda de trabalho né, ajudar bastante, o que a gente puder de pessoas, resolver o problema do município, para lá na frente né, em 2024, se realmente o meu nome tiver ainda forte para esse pleito, para essa condição de ser pré-candidato a prefeito, eu vou estar à disposição do partido, vou estar à disposição da comunidade para tentar aí né, uma pré-candidatura a prefeito e ser o sucessor do prefeito Aquiles. Porque isso que tu falou é muito importante agora, é muito importante frisar isso, tu comentou sobre fazer né, pelo pessoal, pelo povo, mais do que nunca daqui para frente, mas tu já faz, tu já está no segundo mandato né, ó eu vou cortar, eu sou obrigado a cortar a conexão pelo Facebook daqui a 20 segundos, então você que está aí no Facebook, tem um link do YouTube acima ou abaixo desse vídeo, clica aí e já pula para o YouTube ou ouça o áudio pelo Spotify né, que também está bombando bastante hoje em dia, e a gente vai ficando por aqui no Facebook, vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para o Maurício, nessa pesquisa teve, também foi aventado, comparado, número teu de votos com concorrente, como por exemplo, quem é, os mais fortinhos, vamos supor assim, de oposição, que é mais conhecido, que é o Evandro, teve essa? É, teve uma simulada entre eu e o ex-prefeito Evandro né, onde a gente praticamente está empatado entre a porcentagem né, muito pouco dado um com o outro, ele se eu não me engano 31, eu com 29, alguma coisa assim, não deu muito, mas a rejeição né, que é importante né, eu estou com 2% de rejeição né, e o ex-prefeito Evandro, eu não sei, mas é uma expressão meia alta, ele tem uma rejeição maior. É, e aí, onde a gente conseguindo aí fazer um bom trabalho, de repente, a gente consiga chegar né, no objetivo final, que é a reeleição, mas, é, isso aí é tudo um trabalho né, que vem, que a gente vai ter que fazer daqui para frente, junto com o prefeito Aquiles, junto com os secretariados, junto com os vereadores né, é, de base, para que a gente consiga chegar forte lá em 2024 né, eu continuo trabalhando sempre, se tu acompanha meu trabalho, é, independente de ser pré-candidato a prefeito em 2024 ou não, eu vou continuar fazendo meu trabalho sempre, até que encerre né. É isso que eu me refiro, muitas vezes a gente vê certos, repito né, não estou tocando para ninguém, estou falando só aqui entre nós né, só entre nós e todo mundo, mas tipo assim, muitas vezes a gente vê candidato a prefeito, a vereador, cara que aparece de 4 em 4 anos, cara que a gente nunca nem viu, que não tem o mínimo de envolvimento com a comunidade, sabe, que esse cara se elegeu vereador, aí segunda-feira, no dia 2 de janeiro, toca o zap dele, ei, estou com um problema aqui, não sabe nem o que é, como é que ele faz, nunca fez um curso, não fez gestão pública, não fez nada de preparação, aí quer se meter vereador porque alguém tem dinheiro e bancou a campanha, alguma coisa assim, então sei lá, minha opinião, tem que ter um envolvimento com a comunidade, ano que vem, quando vocês forem votar aí, independente de lado, se é A, B, se é um partido, a pessoa tem envolvimento com a comunidade, como o próprio vereador Maurício aqui está falando, tem, é uma pessoa que tem uma probabilidade bastante grande né, de merecer um voto ali, porque provavelmente vai executar um serviço melhor para a comunidade, isso aí é uma opinião minha né. É, a gente busca sempre estar à frente de todos os problemas da cidade, porque a gente sempre diz que o para-choque do município é o vereador, só que o vereador também tem que dar atenção e o respaldo que a comunidade merece. Ele não executa né, é importante lembrar isso, muitas vezes o vereador leva pau, mas ele não tem culpa de reação. Mas ele tem a competência de buscar essa execução que é junto ao secretariado, junto ao prefeito Aquiles, entendeu? E cobrar o executivo. E cobrar o executivo para que resolva o problema da comunidade, porque a comunidade espera. E o que eu não faço é deixar a população esperando, eu vou atrás para tentar resolver. Às vezes a gente não consegue, porque a gente fica de mão atada, porque não depende só de mim. Porque o vereador não tem a, como se diz, não tem a caneta né. Não tem a caneta, mas eu acho que o objetivo do vereador é incomodar, é buscar resolver o problema junto ao executivo. E é isso que eu faço, às vezes até eles me chamam de chato, me chamam de, ah, porque o Maurício é muito brabo, porque o Maurício é reneto, porque é isso, mas é o meu papel de fazer. Porque se eu não fizer isso, não se resolve. Por mais que eles tenham vontade de fazer, vão deixando para trás aquele problema e vão fazer outro problema e acaba não resolvendo. Além de ser por isso que tu está aqui hoje, que tu foi o primeiro, por isso, porque acompanha o teu trabalho, tu é da situação e tu não está nem aí. Tu cobra, tu, entre aspas, como se diz, bate no popular, cobra. Só que, eu sei que tem gente que não gosta, às vezes o próprio prefeito aqui diz não gosto, os secretários não gostam, mas é assim, é melhor ter, eu acho né, eu acho. Eu gostaria de ter um parceiro que me cutucasse a ferida para fazer com que eu desempenhasse um bom trabalho, do que tivesse no meu lado um cara quietinho ou um puxa saco que está vendo eu errar ou falhar e não falar nada. Eu acho que eu não seria um bom amigo para ti se eu sempre escondesse o problema da cidade para ti. E aí tu não ia resolver, tu ia ficar apanhando da comunidade, as pessoas iam falar mal de ti. É o favor do passar pano, né? É, assim não, assim eu falo que realmente está com um problema, tu vai lá e conserta, e quem ganha o mérito não é só eu, ele ganha, porque ele que executou. Por isso que hoje, a aceitação na pesquisa do prefeito Aquiles, hoje é quase 72%. As pessoas têm uma aceitação do trabalho dele, pelo bom trabalho que ele vem fazendo, e pelo bom os vereadores que ele tem do lado dele, que é cobrar ele, entendeu? Para que ele consiga resolver ou executar. Porque o prefeito, ele não consegue saber todos os problemas da cidade. Agora o vereador, são 11 vereadores, entendeu? Lógico que eu não vou saber todos os problemas da cidade, mas as pessoas que me procuram para resolver o problema, eu levo para o executivo, ele resolvendo, aquela pessoa que me procurou vai ficar contente, não só comigo, mas também com o prefeito Aquiles, vai falar bem, as ruas que foram asfaltadas hoje na Santa Lídia, o mérito não é só meu, o mérito é do prefeito Aquiles, porque ele poderia não ter feito, mas ele fez, entendeu? Então o mérito é dele. Hoje, se você for nas ruas que foi asfaltada lá, no bairro Santa Lídia, ou Nossa Senhora de Fátima, ou no Gravatar, as pessoas vão dizer, não, aqui ó, o prefeito Aquiles veio aqui, asfaltou, a gente agradece a ele, o vereador tal cobrou, entendeu? E a gente conseguiu fazer. Então os dois têm um mérito, entendeu? Sim, sim. Mas precisa ser cobrado, não pode sempre dizer que está tudo bem, nunca está tudo bem. A gente sabe, a nossa casa nunca está tudo bem, então se a gente achar que está tudo certo, acaba virando o comodismo e não se faz nada. Então tem que ter diariamente as cobranças, porque a gente também é cobrado, e eu faço isso e não tem problema nenhum de cobrar ninguém, ele sabe disso, qualquer secretário. Lógico que dentro da educação, às vezes a gente perde um pouco a linha, porque fica nervoso, porque cobra uma vez e não deu certo, cobra duas vezes e não deu certo, cobra a terceira, aí o cara vai para a briga mesmo, né? E acaba perdendo um pouco a linha, né? Mas faz parte do trabalho. Isso tem que cobrado bastante, inclusive, falando nisso, que às vezes perde um pouco a linha, mas não de ficar nervoso e xingar, etc. Mas te tira do sério a Secretaria de Obras. Sim, a Secretaria de Obras hoje é um problema muito sério. Inclusive, na conversa de ontem, o prefeito Aquiles pediu o mais rápido possível que a gente aprovasse o projeto de 6 milhões que hoje está na Câmara, um financiamento de 6 milhões para a compra de maquinário. E eu disse para ele, eu acho até que esse maquinário demorou para ser comprado, porque hoje a Secretaria de Obras está sucateada, não tem como trabalhar com a Secretaria que está hoje. Não é de hoje, né? Tu sabe disso. Não é de hoje. É isso que eu digo, já demorou, porque não é de hoje. Já era para ter sido no início do mandato dele, né? Comprar o maquinário para ter um suporte. Quantas reclamações teriam sido evitadas? Quantas? Porque a maioria das reclamações hoje no município de Penha é pela Secretaria de Obras. É um buraco que foi aberto e não foi tapado. É uma tubulação que estourou, que não foi arrumado, entendeu? E é muito problema. São problemas pontuais e pequenos, mas são problemas. Porque não me incomoda, mas incomoda aquela pessoa que está lá na frente da casa dela, o buraco, que está lá o esgoto, a céu aberto, que ela está esperando que seja fechado. É o caso da rua vereador Arno Reinaldo da Silva, que está, entre aspas, sob a tua jurisdição ali, porque tu é o vereador da Santa Liga. Hoje, se eu colocar alguma coisa no Facebook, qualquer coisa que eu coloque hoje no Facebook, a primeira coisa que se vem é cobrar Arno Reinaldo Silva. Inclusive, ontem ele me falou da Arno Reinaldo Silva. Ele falou, ó, chegando os maquinários, eu vou para Arno Reinaldo Silva, porque lá precisa botar base. E aí eu tenho uma pedreira já licenciada, que eu posso ir buscar a pedra para fazer a base, né? Não preciso pagar por isso, porque hoje está 100, acho que é 300 e poucos reais, uma carrada de britado para colocar na rua. Uma pedra bem grossa, né? Só que para isso a gente precisa de máquina e caminhão, e a prefeitura não tem. Então, ela comprando, ela consegue aí fazer o trabalho que a empreiteira, que nós ia pagar uma empreiteira para fazer. Então, é isso que a gente vem buscar agora o mais rápido possível junto à Câmara, para que a gente consiga aprovar o mais rápido possível esse empréstimo de 6 milhões para o prefeito aqui eles comprarem a maquinária, né? E fazer com que até ano que vem a gente consiga resolver todos os problemas ainda que o município tem e as ruas que ainda foram feitas, que não foram feitas, né? Que foi prometido por ele, né? Essa, desculpa a pergunta, eu também não sei, talvez nem tu não saiba, mas essa Arno, a vereador, inclusive é teu sogro, isso, né? Ele foi meu, ele é meu sogro, ele faleceu, né? Sogro Arno, Reinaldo Silva. Ele foi presidente da Câmara, foi vereador duas vezes, e antes de morrer, ele era um dos pré-candidatos a prefeito na época também. Então, essa rua, ela não é uma das ruas que estão ali com o nome no Finiza, que deveria ser feita pela obra do Finiza? Sim, sim, ela é uma das ruas que está no Finiza, e se eu não me engano, ela é a oitava, alguma coisa assim, né? Ela foi feita já no início do primeiro mandato, a gente fez uma parte de pavimentação, Lajota, né? E aí, agora, nessa parte que iniciou o Finiza, ele fez toda a tubulação dela, todinha, ela está toda tubulada, já pronta a tubulação, com boca de lobo, com tudo. E fez uns 500 metros, mais ou menos, já de pavimentação asfáltica. Então, ela está pavimentada uns 500 metros de asfalto, né? Mais ou menos, uns 800 metros de asfalto, e aí falta mais um quilômetro e pouquinho de asfalto para pavimentar. Então, ainda lá, o que falta nela hoje é colocar base, né? E passar rolo, colocar meio fio e meter o asfalto, né? Que é a pavimentação. E alguns lugares, alguns pontos, né? Como foi mexido na tubulação, agora tem esgotos correndo sobre a rua, que antes não tinha. Não tinha, porque antigamente o pessoal jogava para os pastos, entendeu? Ali tem muito local de pasto. Então, como foi passada a tubulação, as pessoas ligaram o esgoto na tubulação. Agora, então, como não foi resolvido ainda esse problema, acaba vazando para a rua, né? Alguns tubos quebrados também, porque não foi colocado base, então ainda está muito recente essa tubulação. Então, não foi colocado base nenhuma, então acaba quebrando, passa muito caminhão pesado ali, porque o trajeto, o pessoal da pedreira ali, que tem uma pedreira ali perto do morro ali, do Maioc, né? Então acaba quebrando essa tubulação. Então, sem colocar base, vai quebrar o tubo e vai vazar a tubulação. Mas a gente... Conversei com o secretário Sandro ontem para a gente dar uma geral na semana que vem na Arno Reinaldo Silva e ver quais os pontos que estão com problema de tubulação quebrada para a gente já arrumar. E o prefeito Aquiles falou que assim que chegar o maquinário, ele começa na Arno Reinaldo Silva. Aproveitar o Sandro, que ele está numa fase boazinha, né? Ele está sentou bonzinho. É, o Sandro, na verdade, é um pré-candidato aí, né? Ele botou o nome dele também à disposição, né? E segundo a gente tem informação, então é um dos pré-candidatos, então está trabalhando, né? E está tentando mostrar o trabalho dele aí para ser pré-candidato. Mas isso aí é um direito de todo mundo, né, Alex? Ele tem direito, eu tenho direito, todo mundo tem direito de colocar o nome à disposição. Aí quem decide, na verdade, é a população, né? E ontem a pesquisa mostrou, né, que se fosse hoje a eleição, né, eu seria o pré-candidato a sucessor do prefeito Aquiles e eu fico bem feliz com isso, porque tu sabe da minha vida, tu conhece o meu histórico de vida aí, os seis anos de mandato meu, sabe que eu passei com alguns problemas, né? E graças a Deus esses problemas aí, a população me abraçou e graças a Deus eu estou aí na luta de cabeça erguida, né? E trabalhando pela comunidade, pelo povo de Penha, foi por isso que eu fui eleito, entendeu? Não foi para mim ficar de cabeça abaixada, não foi para mim ficar em casa chorando, não foi para isso. Eles votaram em mim para me trabalhar e ajudar as pessoas e é isso que eu faço. Problemas pessoais todo mundo tem, só que a gente não pode trazer isso para o trabalho da gente. É, o Maurício está comentando essa questão dos problemas pessoais, também se referindo bastante à situação que vocês acompanham, acompanham, sabem que teve um problema com o filho dele, né? Ano passado, foi ano passado? Foi ano passado, é. Que acabou tendo aquele problema com a polícia e tal, chegou a ser preso, né? E o Maurício na segunda-feira seguinte, isso aconteceu acho que na sexta ou quinta, Ele aconteceu na segunda, no dia da sessão, eu saí da sessão, assim que acabou a sessão eu tive a notícia que ele tinha acontecido isso. Aí na sessão seguinte, ele não faltou ao trabalho, ele subiu à tribuna, inclusive abordou o assunto ainda, né? Muitas pessoas achavam que eu não ia mais nem ser vereador, algumas pessoas me ligavam. É, porque é uma coisa assim que tipo... É, eles me ligaram perguntando se eu ia renunciar do meu mandato e eu no mesmo tempo eu falava para as pessoas da imprensa, né? Que eu não tinha por que renunciar de nada, porque eu não tinha cometido nada, nem um erro, né? Não tinha feito nada de errado, né? E na segunda e seguinte eu ia me pronunciar e as pessoas iam ver que realmente, né, o que aconteceu, né? É, na época, muita gente acabou não sabendo, não conectando o fato, porque eu fui o primeiro a saber, o primeiro a publicar, né, pela minha conexão com o pessoal da polícia e não citei que era teu filho. Aí o pessoal não ligou os pontos, eles foram saber dias e semanas depois, né? É que eu achei injusto ligar os dois pontos, tipo, tem a ver? Tem. O Maurício é uma pessoa pública? Sim. Mas, né, não tem muito a ver ali. É, o meu filho, ele tinha a vida dele, né? Ele morava em outro município, né? Tinha a vida dele, era casado, tinha filho, né? Então a gente realmente não sabia, né, o que realmente acontecia com a vida dele. Foi uma situação muito triste para mim, para a minha esposa, para a família da minha esposa, para a minha família, né? O que aconteceu, mas é assim, é como eu falei lá na tribuna, né? O Juan, ele continua sendo meu filho, independente do que ele fez, né? Ele fez uma coisa errada, todo mundo sabe o que ele fez, mas ele é meu filho, eu vou lutar por ele, né? Vou trazer ele de volta para casa, logo, logo ele vai estar em casa, junto com a família dele, com o filho dele de quatro anos, com a mulher, com a minha esposa, que sofre muito até hoje, com a situação dele, mas que a gente ama muito ele, né? Independente do que ele tenha feito, porque errar, todo mundo erra, né? Alguns erros com uma proporção menor e outros maiores. Tem muitos que apontar, só que aquela história, quando tu aponta a pessoa assim, cadê a câmera? É assim, tem três dedinhos virados para ti, né? Tu aponta lá, mas... Sim, inclusive apontaram bastante para mim, inclusive, na época falaram que eu estava envolvido, mandavam mensagem para a minha filha de quatro anos, de 14 anos, para, né? O teu pai está envolvido também, para papai, entendeu? Que louco. Então, eu sempre falei para ela, para a minha família, dizendo o quê? Que o tempo ia dizer o que realmente ia acontecer. E disse, né? Porque teve agora, dois meses atrás, acho que foi os dois meses atrás, quem acompanha a Open Online sabe, teve aquela, uma mega operação da Polícia Federal, e DEIC, e todo mundo junto, e prenderam gente aqui, na armação, inclusive, na descida do Morro do Ouro, na Praia de São Miguel, aprenderam um caminhonete, gente envolvida nessa mesma, vamos dizer assim, é uma bolha que o teu filho estava, e devem ter feito uma baita, de uma devassa na tua vida. mostrou para as pessoas que jogaram pedra em mim, que realmente eu não tinha envolvimento nenhum, que a minha família não sabia de nada, nós fomos pegos de surpresa, do mesmo jeito que foi toda a comunidade, todas as pessoas que conheciam o Juan, né? E mostrou que realmente eu não tinha envolvimento nenhum. A Polícia Federal, ela mexeu na minha conta bancária, ela revirou a minha vida inteira de cabeça para baixo, grampo, tudo, e eu não tive problema nenhum de falar nada no celular, porque eu não fazia nada de errado. E ela podia mexer na minha conta bancária, em todas que eu tenho, as três contas que eu tenho, Bradesco e Caixa Econômica, ela não ia achar nada, porque eu nunca me envolvi com nada de errado. Todo o dinheiro que eu tenho é fruto do meu trabalho, né? E o... quer dizer, tenho, não tenho dinheiro nenhum, mas o que a gente tem, para o dia a dia é do fruto do trabalho da gente. Então, graças a Deus aí, com essa última apreensão que teve desses meninos que também estavam envolvidos ali, mostrou para as pessoas que jogaram pedra em mim que a minha família, que nós não sabíamos, não tinha envolvimento nenhum, né? Agora, eu peço a Deus que logo meu filho esteja em casa, para tranquilizar o coração da minha esposa, que sofre muito com isso, né? A gente tenta aí fazer o máximo possível para ajudar ela nesse sentido, mas para uma mãe não é fácil, né? Ela sofre muito, 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 chega a ser dolorido ver o sofrimento dela, referente ao meu filho, mas se Deus quiser, aí a gente tem fé em Deus que logo ele vai estar em casa, vai seguir a vida dele, normal, né? Com a mulher dele, com o filho dele, e isso aí vai ser só um pesadelo que vai ficar para nós, né? Para a família ali que vai ficar para trás e a gente vai tentar esquecer isso e, né? E eu só tenho uma coisa a dizer para todos que estão nos ouvindo, eu não desejo isso para pai e para mãe nenhuma passar. Essa desgraça dessas drogas que invadem a vida da gente. Tu até fez uma fala na tribuna, se eu não me engano, que tu preferia estar num caixão do que ver... Eu preferia mesmo, eu preferia hoje... Se fosse para mim, naquela situação que eu estava lá na Câmara, eu preferia o vereador ali sendo velado dentro da Câmara do que estar ali dando a notícia para as pessoas que um filho, né? Estaria na situação que o meu filho estava. Então, realmente, eu prefiro até hoje, né? Morrer e trazer meu filho de volta do que ver ele naquela situação. Mas a gente não tem esse poder, né? Infelizmente, a gente tem que suportar isso, né? Mas eu, como pai, estou de cabeça erguida, né? A minha esposa está de cabeça erguida, sofrendo, mas está de cabeça erguida, né? Sofre muito, né? Ela sofre demais, mas a gente, se Deus quiser, vai trazer o meu filho de volta. O caso dele deve ter sido como de muitos que tem o seu trabalho, tem a sua vida e de repente chega um cara e te oferece uma grana boa para tu guardar, sei lá, 100 gramas daquilo ali. Aí eles printam tudo, gravam tudo, aí depois chega para ter, ó, eu quero que tu guarde uma casa inteira se tu não guardar aqui. É por mais que as pessoas achavam que, ah, ele sabia, ele era espertinho, eu acredito que ele foi mais um aliciado como todos os outros gurias aí da idade dele que são aliciados e acabam aí respondendo por um crime, né? Que ao invés dos donos da droga estarem presos, eles botam os laranjas a serem presos. É, sempre aqui embaixo, sempre embaixo. É o abaixo que vai, né? A turma lá de cima é mais difícil. Mas Deus é justo, tanto é que depois foi preso o dono da droga, hoje ele está respondendo. O dono foi preso agora na minha última operação? Isso, era o dono? É isso, é o rapaz que colocou o meu guri, foi preso, né? E a Polícia Federal tinha o nome dele, tinha tudo, inclusive tinha até o dia que ele levou a droga na casa do meu filho, mostrou que realmente meu filho não era dono de droga nenhuma, só estava aguardando mesmo, foi aliciado por ele, né? Mas agora eu estou recorrendo, se Deus quiser ir, logo a gente vai trazer ele de volta para casa, que é onde ele deveria estar até hoje, na nossa casa, diante dos nossos olhos, não lá onde ele está. Ele sempre foi um guri bom, um guri que sempre deu orgulho para mim e ele é meu orgulho, independente do que ele fez, ele continua sendo meu filho que eu amo muito e eu não vou abandonar ele nunca, porque ele, para mim, eu sempre tive orgulho muito de falar do Juan, onde eu ia, eu falo, e eu vou continuar tendo orgulho, cometeu um erro, cometeu, eu cometi vários, não na proporção dele, você já cometeu, qualquer um que está ouvindo nós já cometeu erro, não na proporção do Juan, mas, né? Infelizmente, ele fez o que não deveria ter feito numa proporção muito alta e está pagando por um crime, né? Que ele não deveria estar, tá, mas aconteceu, então agora é... Ele era taekwondo? Ele era karateka, ele fala para mim, pai, quando eu sair daqui eu vou voltar da aula, eu vou te ajudar para tu trazer de volta a tua academia, dar aula e mostrar para as pessoas que tu é o rapaz que eu te criei, um guri bom, um guri honesto, um guri que entrou no que entrou por de burrice que foi, porque é aquele momento de fraqueza que acaba aí o rapaz, né? Querendo ter alguma coisa mais rápido. Importante deixar isso claro, que tu não teve nenhuma conexão e que essa última operação da Polícia Federal provou isso. Provou, provou e jogou um banho, um balde de água fria nas pessoas que falaram mal de mim, que riram da minha família, dizendo, ah, até parece que não sabia, até parece que não estava envolvido. Algumas piadinhas nesse tipo mostrou para as pessoas que realmente eu não tinha envolvimento nenhum. A Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil nunca me ligaram e nunca entraram na minha casa, para nada, desde o que me aconteceu. Porque eles sabiam que eu tenho o caráter que eu tenho, a índole que eu tenho, a minha família sabe, são pessoas honestas e não preciso disso. E nunca que eu vou ir a fazer uma coisa dessa. Não encontraram nada. É. Maurício, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas depois, enfim, a gente não tem um assunto definido, de falar sobre o que vier à cabeça aqui. A Câmara, Câmara 2023, teve, não só em 2023, mas teve bastante mudança, vai de um lado para o outro, do outro para o um, e a gente vai para lá, a gente vai para cá. Teve aí o famoso grupo da Fênix, que formaram uma, o seu do Chapa no final do ano passado para vir, né, da oposição, entre astros, porque tinha dois da situação que foram para a oposição, quer dizer, muita troca. Depois teve dois da oposição que foram para a situação. Como é que está o clima hoje lá na Câmara? Está dando para trabalhar sem brigar? Porque já teve até umas situações de quase vias de fato ali, né? Sim, sim, houve. Tem algumas, algumas divergências ali entre alguns vereadores, inclusive comigo e algum outro vereador, que as, eu sou um cara muito sincero nas coisas que eu falo, eu não gosto muito de mentira, de enrolar, entendeu? E tem vereadores ali que eles enrolam muito, falam muita mentira, né? Então eles pensam que o povo ainda consegue, acreditar nas mentiras, mas eu hoje acho que a Câmara de Vereadores hoje, ela pensa mais no município de Penha, né? Tanto é que não tem projeto bom que não é aprovado, exemplo foi o Finiza, os 50 milhões. É, isso é importante frisar, se não fosse os vereadores não tinha saído o empréstimo dos 50 milhões, não tinha saído os seus números. Para quem acompanha a Câmara e para quem acompanha os vereadores sabe que na legislação passada os 20 milhões foi reprovado por pura politicagem, né? Porque era a época da eleição, alguns vereadores ali que aprovaram eram um candidato a prefeito, achavam que reprovando o Finiza, né? Eles iam retardar o município e quem ia perder com isso era o prefeito Aquiles na época que era pré-candidato a reeleição. E não aconteceu, as pessoas entenderam que foi um boicote ali ao executivo e reelegeram o prefeito Aquiles e a gente conseguiu no primeiro ano seguinte que eu era presidente por unanimidade votar os 50 milhões, né? E colocar um empréstimo de 50 milhões na mão do prefeito Aquiles, do executivo, onde ele conseguiu transformar o município de Penha hoje praticamente 200 ruas asfaltadas, né? São muitas ruas que já foram asfaltadas, pavimentadas, foi feita aí a abertura do Parque Linear, já está aberta a Terceira Avenida, lógico que tem muita coisa ainda para ser feita, a gente sabe. Aproveitando que tocou nesse assunto, já vamos para esse assunto então, Parque Linear, a gente sabe que essa semana agora, quinta ou quarta, não sei, o Jorginho esteve aqui em Itajaí, conversou com os 11 prefeitos da Anfri, inclusive o de Penha ou de Pissarras, o Balti inclusive fez um videozinho anunciando todo o faceiro que é aquela rua ali em frente à Prefeitura de Pissarras, a Manoel Pinto, João Mônio, é uma coisa assim, até já começaram a passar, não sei se tu viu no Instagram dele, começaram a passar a base de asfalto e tal, porque o Moisés disse, vou dar o dinheiro que era do Plano Mil, o Parque Linear, a segunda parte dele, me corri se eu estiver errado, fica à vontade, estava atrelado a esse valor do Plano Mil. Sim, a primeira parte foi 5 milhões, depois era mais 5 para acabar a outra parte. Isso, e aí, tendo o dinheiro e o resto, porque faltava licença, tu tens essa informação para nós. A gente, aconteceu que houve aquela briga jurídica, que ano passado, no início desse ano, ainda deu algumas reviravoltas, que o juiz federal concedeu ao município, dando possibilidade de o município voltar ao Parque Linear. Eu conversei com o prefeito Aquiles ontem, até falei por ele, eu acho que é engraçado, porque final do ano passado a briga foi grande entre ele e o Jorginho, inclusive o próprio governador, hoje o governador que na época era senador e pré-candidato a governo, ele foi contra o Parque Linear, foi a favor dos empresários, inclusive até financiou algumas situações para os empresários e hoje a gente viu, semana passada, a gente viu o prefeito Aquiles ao lado do governador falando sobre o Parque Linear. A gente sabe que política é assim mesmo, funciona desse jeito, mas quem ganha com isso é a comunidade. É isso que importa. É isso que importa. Eu, para mim, é isso que importa. Independente se lá atrás os dois brigaram e agora eles estão se unindo pelo bem comum que é o município de Penha, segundo informação, o prefeito Aquiles me passou que o governador vai disponibilizar 3 milhões e 200 mil para o Parque Linear, para a volta, porque é o que o município precisa hoje para terminar o Parque. Então, segundo ele, os cálculos do governador, ele consegue passar mais 3 milhões e 200 mil que é o que o prefeito Aquiles precisa hoje para acabar o Parque Linear. Se vai vir esse dinheiro, aí a gente vai esperar porque, segundo o governador, ele vai disponibilizar esse dinheiro para o prefeito Aquiles acabar o Parque Linear que é importante para o município de Penha, é importante para o desenvolvimento da cidade e é importante para tudo ali. Quem ganha com o Parque Linear são comerciantes, são a parte hoteleira, as pessoas que trabalham com pousada. E o principal do Parque Linear, eu acho que somos nós mesmo, não o comércio. A população, tu desce ali pela... Tu tem acesso à praia, tu não precisa mais entrar naquelas vielas ali para poder entrar na praia e aí tu andar na areia e tu ver os caras sentados numa cadeira de praia dentro do cercado deles, como se eles fossem os donos da praia enquanto tu está lá no sol. Na areia nem dá para sentar, na verdade. Só puxa um pouquinho o microfone para ti mesmo. Tu está lá no sol, na areia, porque tu não pode... Enquanto o cara está lá debaixo de uma tendazinha lá na casa dele tomando suquinho, pá, como se ele fosse dono da praia. Não, o dono da praia é a população, então nada mais justo que a gente consiga fazer o mais rápido possível o parque linear e dar para essas pessoas o acesso à praia, ao acesso a sentar num banco de frente para o mar, como acontece lá em Pissarras, isso é bonito, isso que a população merece. Então o prefeito Aquiles está de parabéns mesmo de deixar a picuinha política de lado e buscar o recurso junto ao governador. Porque... Agora eu vou falar a minha opinião, pessoal, não profissional, não enquanto jornalista. Dá para confiar? Não sei. Porque assim, o Jorginho... Eu tenho medo, eu vou falar bem real para ti, eu tenho medo. Hoje a gente sabe que a gente vive ano que vem época de eleição. Temos o PL na penha. É, mas essa do Jorginho, como eu disse, estou falando aqui enquanto pessoa, falando aqui agora, enquanto Alex, pessoa física, não jurídica. Ele só está fazendo isso porque ele está sendo extremamente pressionado, inclusive, pelo prefeito de Blumenau, que foi quem puxou essa carroça toda. aquele deputado como é, o que foi prefeito do Napoleão, que foi prefeito de Blumenau, ele embarcou nessa carroça junto com o atual prefeito de Blumenau, é Ideobran, eu acho que não é dele. É Ideobran, né? É. E se juntaram, aquela turma ali do Vale Europeu, aí se juntaram com a Anfri e começaram a bater em cima do Jorginho e ele soltou. Porque já são seis meses que ele vinha recusando. Sim, é. Então é uma coisa que ele está fazendo de coração porque ele é bonzinho. Não, não, não. A gente sabe e eu tenho medo, Alex, eu tenho medo porque hoje a gente vive uma briga política no município de Penha também. Sim, sim. Hoje a gente tem o partido do PL que já está bem consolidado no município de Penha com vários pré-candidatos a prefeito. Hoje a gente, se tu colocar na ponta do dedo aí, até o próprio prefeito aqui, ele já foi, o prefeito Evandro, ex-prefeito Evandro, é cogitado para ir para o PL. Entendeu? Segundo os bastidores da política, inclusive fotos que a gente vê hoje no Instagram e em rede social, o ex-prefeito Evandro batendo foto com um deputado do PL, ontem bateu com o Maurício Cudillac, entendeu? Então são pessoas, são vários pré-candidatos do PL aí, que pode ser pré-candidato a prefeito e se o Jorginho, que é do PL, realmente repassar essa verba para o município de Penha na mão do Aquiles e fazendo com que o Aquiles consiga acabar o parque linear, quem ganha com isso? É o próprio Aquiles. Sim. Lógico que tem o mérito do governador, mas o mérito real é do próprio Aquiles. Então tenho medo sim que eles usem isso para querer, ah, nós vamos ajudar, vamos ajudar, mas no fim não, mas eu tenho fé que sim. Ou aqueles, ontem pela conversa que eu tive com ele também, acham que vai vir essa verba e a gente reza que sim porque o que a gente quer é a melhoria do município. Acho que não vai ter como ele voltar atrás e dar compreensão. que ele acabe o parque linear é o que todo mundo quer no município de Penha porque onde eu vou todo mundo pergunta. Ô, Maurício, se o parque linear vai terminar? Entendeu? A terceira avenida vai terminar? É isso que eles querem, né? Sim, sim. São obras que são chaves. Importante, né? E assim como a galeria ali em frente a Beto Carreiro também parou do nada. É, e a gente tem que dar um mérito ao prefeito Aquiles porque o peitaço que ele deu ali no parque linear eu acho muito difícil algum outro político ter dado. Ele deu um peitaço ali enfrentou pessoas de alto nível financeiro ali, né? Como o próprio Beto Carreiro como o próprio pessoal da Tigre, né? Pessoas que realmente tinham capital financeiro que poderiam pagar advogados bons contra ele e ele peitou e disse, não, aqui quem manda é a prefeitura eu vou abrir acabou e pronto e abriu, né? Teve responder lá na Justiça Federal mas ele mostrou que aquilo ali era do município de Penha e a Justiça concordou com ele. Então, hoje o mérito do parque linear não é mérito de deputado nenhum de governador nenhum de vereador nenhum tá? Não tem mérito de nenhum desses caras né? E sim do prefeito Aquiles foi ele que realmente peitou, né? Todos aqueles empresários inclusive ele chegou pra mim um dia e falou, Maurício vamos lá na praia e eu não fui eu falei, não não vou prefeito porque tu tá louco eu vou pra lá os caras, né? meteu um processo na minha escola, né? Ele, não, não, vamos não, ele foi ele foi lá peitou os caras e mandou derrubar e derrubou e se vai responder futuramente eu não sei entendeu? mas que ele peitou mas que ele peitou ele peitou então o mérito de toda essa do parque linear se sair é do prefeito Aquiles independente de onde vem essa verba o mérito é dele porque se ele não tivesse feito o que ele fez né? derrubado árvore derrubado é... é... porcelanato ali que ele quebrou muro ele não tinha não tinha feito o que ele fez ali então o mérito realmente é dele independente de quem vem agora querer, né? é... sentar na janela porque agora vem um monte vem deputado dizendo que ah, eu trouxe dinheiro pro parque linear eu tô ajudando não ajudou nada ele tá só fazendo a obrigação dele que é trazer o dinheiro tem deputado inclusive divulgando valores que trouxe pra Penha que é mentira e a gente sabe a gente sabe que é mentira né? não consigo entender é... é... isso que é mas a gente vê e ainda vereadores né? indo lá pra tribuna falar que ah, o deputado tal trouxe tanto cadê o dinheiro até agora? eu não vi eu não vi né? eu vejo sim quando realmente vem faz ó, agora eu consegui 200 mil reais é... do deputado Peninha que na época era o deputado Peninha né? ele me deu 200 mil reais ano passado quando ele era deputado agora que caiu o dinheiro depois de quase um ano mais ou menos agora o dinheiro tá na conta e já a gente já tá executando a obra é... rua Tacaré rua Princesa Isabel e Francisco Machado três ruas que a gente disponibilizou esses 200 mil reais então aí sim aí tu pode dizer que realmente foi doado porque até então eu não tinha falado nada lá atrás eu falei pra comunidade eu consegui o dinheiro tá pra vir se vier a gente vai fazer a rua agora tão fazendo aí sim aí tu pode ir lá e dizer não ó realmente foi dado pelo né e tem que ser justo tem que falar de que realmente foi o deputado porque ele disponibilizou né? e foi o que eu fiz agora então o recurso eu pedi lógico ele deu e agora a gente tá executando aí sim 200 mil reais né? agora passei um milhão mas cadê esse dinheiro até agora não apareceu entendeu? e tem muitos que enchem a boca e dizem que sim né? também tem algumas verbas que vêm e passam né? e eles não executam não tem um projeto pronto pra rua A, B ou C é, às vezes a própria prefeitura dá umas pisadas na bola né? às vezes hoje a gente tem um rapaz ali que é o o Patrick né? que é um que é um guri que trabalha muito né? e ele tá resolvendo esses problemas aí de repasse é, eu não vejo isso mais acontecendo é, ele é um guri que tá em cima resolve o problema mas sim uns anos atrás aí que a gente perdia né? por quê? porque não tinha projeto porque perdeu a data perdeu o prazo porque tudo é prazo né? sim dentro da política hoje se tu perder prazo tu acaba perdendo os valores né? e aí acaba voltando pro governo federal e ele disponibiliza pra outro município é, vai embora pra outro município vai embora pra outro município então a gente precisa ficar atento nessas situações porque tem dinheiro do governo federal e a gente precisa ir buscar só que a gente também precisa ser rápido né? e o bastante pra que a gente não não perca esse pronto e com o projeto na mão pronto é tudo precisa de projeto acho que foi mais ou menos o que aconteceu com a ponte do Gravatar sim o projeto tava ali a verba vê também essa ponte já tava lá há séculos né? namorando pra sair e aproveitaram politicamente muito bem porque era ano eleitoral né? sim aí veio a foi a Paulinha né? deputada Paulinha fez o meio campo com o Moisés lá e conseguiram a verba pra ponte que também ficou pronta não tá pronta ainda né? ainda faltam os acabamentos né? falta a passagem ali sim falta algumas coisas ainda eu não sei se a cobertura vai vir ou não mas o fato que já tá hoje já já tá ajudando bastante ali os pescadores né? passa barco por baixo né? e ficou uma estrutura boa Itajuba ficou 2020 final de 2020 foi que a justiça trancou ficou dois anos e meio eu passei umas duas vezes lá em Itajuba passou por uma por uma pontezinha que eles fizeram lá né? pra poder e agora que eles já passou na nova lá? na nova ainda não quem tem fobia assim é assustador tá igual a de Pissarras? pior é pior? pior porque a de Pissarras ela vai indo assim a de Itajuba tu vai e ela faz assim ah é? não é? não fui lá ainda muito louco ficou aquilo lá parece que tu tá de cara pra um paredão de repente tu sobe e desce e desce de novo um paredão assim muito uma engenharia muito doida ali mas também com certeza foi pra passar barco com certeza passa ali agora tranquilo passa um barco grandinho ali não entendo de é e quem ganha com isso é a população a gente sabe que demora muito né? esse tipo de projeto mas a gente precisa ter políticos ágios né? políticos que vão realmente buscar pra resolver né? sim a da Nereu Ramos da Praia Alegre ali também ela também já tá pela boa precisa ser feita inclusive era uma das pontes que estavam nesse plano mil aí que o governador queria ajudar entendeu? pra refazer aquela ponte ali mas a gente sabe que agora com esses problemas todos que a gente tem aí pra resolver terceira avenida parque linear algumas ruas aí que faltam pavimentar eu acho que mais mais que vai ficar pro próximo mandato aí né? e daquela escola do centro ali também essa já tá tá sendo feita esse dinheiro tá disponível na conta foi disponível 5 milhões e né? e eles estão construindo essa vai sair eu acho que até final do mandato do prefeito Aquiles ele entrega a escola sim sim Maurício a gente tá caminhando aí já pra quase 50 minutos eu a princípio a gente não tinha tema pra gente falar aqui né? mas enfim a gente tá tô com o tema livro o tempo livre se tu tiver mais algum assunto pra abordar aqui ou não te perguntei fica à vontade senão também a gente pode marcar outro dia então eu queria falar um pouquinho das obras no município de Penha porque a gente ainda tem recurso do Finiza né? a gente conversou com o prefeito Aquiles né? ele falou pra mim que vai acabar mais algumas ruas né? que foram prometidas por ele inclusive Arno Reinaldo Silva né? lá na Santa Lídia hoje a gente já tá fazendo a rua Tacaréia Francisco Machado não a rua Tacaréia Princesa Isabel e agora eu consegui mais 100 mil reais pra Francisco Machado né? que eu falei com a engenheira semana passada ela tá fazendo o projeto já da tubulação porque não tem tubulação pra também pavimentar e a gente vai buscar aí de repente recursos do governo federal pra ajudar o governo Aquiles pra terminar algumas obras que ainda falta terminar a gente já sabe que foram feitas várias já né? Nossa Senhora de Fátima João Luiz Justino que era uma rua que a gente era cobrada bastante inclusive tu foi várias vezes cobrado pela João Luiz Justino né? e a rua algumas ruas já foram feitas no gravatar a João Luiz Justino inclusive é uma das ruas que eu cito como exemplo desse problema da obra que começa e não termina ou da obra da obra não ou de um problema que dá como era o carro o carro o caso daquela rua ali no centro de PEN a general Julião Neiva de Lima que eu olha eu acho que foi uma das top 3 assim de mais reclamações que eu já recebi que ela é extensa ela vai da Nibel de Lara até na Antônio Joaquim Tavares e abre buracos ali por causa também de obra mal feita lá em 1900 antigamente que faziam só o calçamento por cima e não tinha tubulação por baixo aí a chuva varre a água pluvial ela varre a rua por baixo tubulação de 30 é uma vergonha uma loucura e aí abre um buraco e fica 5 anos 6 anos tinha buraco ali nessa rua até pouco tempo atrás com 5 anos entendeu aí o morador ele pensa assim meu Deus cadê a Secretaria de Obras aí tu fala ah vamos fazer um empréstimo agora pra comprar mais maquinário mas também precisa de mão de obra não é só maquinário né então a gente eu volto e meio eu sempre comento a gente precisa de operador né gente empenhada também né pessoas que realmente queiram trabalhar né é exatamente porque a gente vê algumas coisas por aí às vezes nas ruas né que tu pensa assim pô essa é a Secretaria de Obras aí vem uns caras também que eu acompanho de certa forma o trabalho dele que é o Zezeka que eu particularmente acho que quase todo mundo fosse que nem ele tem a vontade são pessoas que realmente eles são ali pra trabalhar e pra resolver o problema o Zezeka é um cara que não tem tempo ruim tempo ruim nem serviço ruim não tem serviço ruim então ele pega pra resolver mesmo entendeu então a gente precisa de pessoas igual o Zezeka mesmo que realmente executa e que vai lá e não daqui que eu faço eu vou fazer eu só não tô falando o nome de outros porque eu não conheço todos tem Martinho tem um monte de gente ali dentro da Secretaria de Obras que estão ali pra trabalhar né só que a gente também precisa dar um retorno pra eles financeiramente entendeu porque eles também precisam hoje a gente sabe que o salário do pessoal da Secretaria de Obras é baixo entendeu então tu acaba não tendo incentivo financeiro pra estar ali trabalhando forte e a gente precisa o próprio eu já várias pessoas vieram trazer pra mim reclamações eles assim cara eu fui lá fazer um pedido porque a gente liga eles não atendem tu manda lá pelo um doc eles não respondem fui lá anotaram o meu pedido da minha rua num papelzinho várias e várias e várias pessoas estão querendo ter um computador não dá pra anotar num tablet num notebook anota num papelzinho aí o papelzinho se perde se perde já era entendeu a gente precisa o financeiro ajuda muito né Alex diante de um funcionário público exemplo foi os enfermeiros lutei bastante pra trazer o piso nacional dos enfermeiros conseguimos através do executivo e o prefeito aqui eles teve a sensibilidade de mandar o projeto a gente aprovou né mês que vem agora esse mês agora eles já começam a receber o piso nacional dos enfermeiros e agora a gente precisa que é uma outra luta né é valorizar os professores que é também o aumento que os professores tiveram aí de 15% né o prefeito aqui ele já deu 6 então teria que dar mais 9 né que ele deu o reajuste no ano né que é a reposição ele deu 6 agora eu acho que seria mais 9 entendeu então pra pra gente conseguir aí realmente valorizar também uma classe muito importante que é os professores entendeu a gente tá em conversa com o prefeito aqui já tivemos algumas conversas com ele ele tá analisando né mas aí é uma pauta que a gente não pode deixar de esquecer né que é a valorização dos professores que é uma classe também muito importante pro município de Penha e que precisa ser valorizada né então falando em classe importante né não querendo já puxar porque tu é um vamos dizer tu é o cara da segurança tu é o cara que tá sempre tu trouxe essa questão da Urbani pra cá câmeras de segurança é muitas das vezes essas semanas esses tempos inclusive sumiu o vizinho desapareceu o vizinho meu ali na Alferro do Bruleto onde eu moro sumiu ele saiu do portão e sumiu aí até a família até a a esposa dele sabia né sabe onde eu morava sabia que eu sou dono no Pen Online ela foi e me chamou e falou assim dá pra tu divulgar lá e tal divulguei aí quando eu postei no Pen Online passou uns 5 minutinhos o Diego o Diego desculpa esqueci o Diego ele me chamou ele falou assim que ele viu a publicação ele falou assim esse cara aqui já me mostrou uma imagem de câmera de segurança não sei que rua era mostrando ele no fim acharam ele lá ele andou da Alfredo Brunetti foi pela Transbets parou lá na na variante por essas câmeras hoje o município de Pen ele tem quase 200 câmeras o município todo monitorado de ponta a ponta então muito difícil tu conseguir entrar dentro do município de Pen e sair sem ser visto entendeu é um sistema de segurança importante que ajuda muito o município de Pen a polícia militar a polícia civil né a desvendar vários furtos roubo assalto a gente teve esse assalto agora a semana retrasada eu acho que foi não sei se tu viu no Pen Online que eu postei depois tu postasse também um vídeo diferente né do a mulher indo trabalhar ali no top o cara veio a mão armada a mão armada cara assaltou ela ali levou só o celular felizmente né e aí a câmera no coque não esse do top no top o que eu divulguei foi uma bicicleta que ele roubou no top e a gente pegou ele nas filmagens né e ele foi vender a bicicleta lá então foi outra que eu vi entendeu é a minha cabeça é muita informação mas a gente pega vários inclusive e essa do assalto foi o que eu estou te falando aí tem aquele totem ali em frente ao fórum né quando o cara passou ali já pegou a placa é ontem ontem aconteceu um caso de manhã que o cara foi receber o salário no barco de pesca né e quando ele chegou em casa tava ele, a esposa e a filha quando ele tava chegando em casa tinha um carro suspeito na frente da casa dele ele passou direto os caras foram atrás dele aí viram que não conseguiram roubar meteram cinco tiros no carro pro carro parar cinco e a gente conseguiu pegar todas as imagens nas câmeras foi passado pra polícia militar e pra polícia civil o delegado já tá identificando as pessoas pela placa do carro que atirou no casal né pra fazer o assalto então assim pra tu ver a importância que é a central de monitoramento hoje no município de Penha né as pessoas ainda tem a coragem de entrar aqui pra assaltar tem porque vagabundo é assim mesmo eles não tem eles não tem índole nenhum eles vêm pra assaltar mesmo tem mais medo é eles não tem medo então eles pensam o seguinte nós vamos se a gente for pego paciência se não for nós estamos no lucro e só que aqui na Penha eles vão ser pego não adianta é raro que a gente não consiga pegar mas ainda as câmeras elas ajudam a depois né o problema é o antes a gente tem um contingente muito pequeno muito pequeno sim o problema nosso hoje é a polícia militar que não tem o suporte né de pessoas pra dar o eu sei que não é da tua alçada como a gente sempre tem que lembrar o vereador não tem a caneta né mas é porque que o Penha ainda não tem uma guarda municipal ou uma guarda uma secretaria vou mais baixo tá pra chegar uma secretaria de segurança pública não mas o projeto tá pronto já tá pronto tá pronto tá pra ir pra câmara esses dias aí pra gente analisar aprovar o projeto de segurança pública pra gente fazer uma guarda municipal né não armada mas uma guarda municipal que deu suporte pra polícia militar no que? num acidente de trânsito porque o que que acontece quando tu bota uma guarda municipal num acidente de trânsito tu acaba desafogando a polícia militar porque às vezes a polícia militar tá atendendo uma ocorrência de um acidente de trânsito né e aí acontece um assalto aí o cara não pode sair correndo ali porque ele tá no meio do 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 da ocorrência ali do acidente de trânsito e acaba não atendendo o assalto porque a gente já tem o baixo efetivo a própria reclamação do novo capitão do novo comandante da polícia militar hoje que ele precisa no mínimo mais quatro homens pra dar o suporte necessário que o município de Penha precisa e a gente tá indo buscar junto ao governador inclusive uma notícia boa a gente tá pra conseguir a delegacia de polícia civil pra Penha né a gente tá pra vir uma delegada pro município de Penha então a gente vai não precisar mais hoje da polícia da polícia civil de Pissar né não que não precise mas eu digo o plantão hoje se acontece algum furto algum assalto depois das 19 horas né o plantão é lá em Itajaí não mas nem é mais né depois das 19 agora é direto né é em Itajaí não durante o dia ainda dá pra fazer em Pissar tem certeza porque semana passada só se mudou agora então mudou é piorou então piorou e tu vê é desde Barra Velha desde Barra Velha às vezes o cara fica o dia inteiro lá na polícia a noite toda na polícia civil porque tem vários na frente dele pra poder extraumar com isso eu tô falando isso porque eu acompanho muito bem de pertinho o trabalho do Paulo Debatinho ali da assistência da Secretaria de Segurança de Pissar e é isso durante o dia durante o dia cara eu tenho que levar o cara pra Itajaí e aí a gente tá tentando aí junto com com o deputado Chiodini né e mais a a desembargadora Rosana Fachin pra gente trazer a mais um mais um benefício pro município de Penha que é a polícia civil né a polícia civil é a delegacia da polícia civil em Penha não 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 precisamos mais depender nem de Itajaí né e nem de de Pissar né tendo a autonomia própria pra registrar os boletins de ocorrência pra ter um plantão aqui no município de Penha pra gente realmente porque o município de Penha hoje é a bola da vez né todo mundo fala né é o topic da vez aí que a gente tem que reconhecer que o município de Penha hoje é só vai desenvolver então a gente precisa já conseguimos o fórum já conseguimos o cartório de registro né agora é trazer a polícia civil e junto a delegacia da mulher junto que a doutora quer trazer também a Secretaria de Segurança Pública no mínimo isso aí aí vai aonde eu cheguei que eu comecei o assunto já tá o projeto segundo o prefeito Aquiles pra vir pra câmara pra gente analisar e montar a segurança pública que aí desafoga a polícia militar deixando a a guarda municipal só cuidando do trânsito não não a gente não tava montando uma guarda municipal pra multar não é isso é pra cuidar do trânsito pra dar suporte num acidente pra fazer o boletim de ocorrência no acidente porque dá muito acidente de trânsito hoje a penha é muito movimentada então a própria perturbação de sossego perturbação de sossego que é impressionante como tem gente estúpida que fica com som alto incomodando esse furto de bicicleta que acontece muito hoje nos COC né inclusive recuperamos uma bicicleta essa semana na Santa Lídia porque o rapaz roubou aqui no COC e a gente recuperou na Santa Lídia uma bicicleta uma bicicleta de 4 mil reais o cara tava vendendo por 350 COC é recordista de roubo de coisa de moto de carro isso porque a população não se liga que se tá naquele estacionamento privado ali o mercado tem que ressarcir esse tipo de ocorrência a própria guarda municipal pode cuidar o que faz hoje Itajaí e Balneário Cambori desafoga a polícia militar deixando a polícia militar trabalhar realmente pelo que a gente precisa que é a segurança pública não precisa exatamente estar armado como tu falou não, não precisa estar armado tem gente que fala ah, mas tem que estar armado não precisa guarda municipal não precisa estar armado se ela tiver poder de multa inclusive de trânsito não sei se tem alguma coisa tem, tem é obrigada né é uma pessoa que maravilha só o que vai meter de multa já paga o custo de tudo o investimento de tudo a intenção não é essa mas infelizmente acontece a pessoa tem que ser multada porque as vezes a pessoa vem de fora acha que município de Penha conta como eu já ouvi esses dias num comércio aqui não tem lei aí eu cheguei pro cara batendo as costas dele e falei assim não, aqui tem lei sim aqui tem polícia militar aqui tem polícia civil aqui tem lei sim aqui tem foro ele ficou todo sem jeito não tem ele fala que inclusive tem foro se o senhor cometer algum crime aqui o senhor vai preso eu falei pra ele então o senhor não acha que aqui na Penha não tem lei porque tem sim aqui é uma cidade igual todas as outras eu falei pra ele então se tem uma guarda municipal ativa andando no município as pessoas já também vão se policiar e tentar respeitar o trânsito a gente teve essa semana inclusive a pintura ali daquelas faixas da Eugênio Krause na Nascio Nascio Zisco de Sousa de Sousa na saída do Beto Carreira isso que vai até o gravatar vai até o gravatar eles pintaram na quinta-feira se eu não me engano aí o leitor o Messias ele me mandou um videozinho que ele sempre mandava reclamando mandou um videozinho agradecendo que finalmente depois de anos pedindo pintaram e botaram placa a Jéssica fez lá com a turma dela né agradecer a Jéssica sim é uma excelente profissional né vem fazendo um excelente trabalho é aberto o cofre pra isso né porque antes do Detrapém a gente sabe que não tinha e eu sempre falava o recurso do Detrapém existe eu sinto reclamava na tribuna é porque é o seguinte hoje tu tens tudo que é todas as multas que são feitas dentro do município de Penha pela polícia militar porque hoje quem multa no município de Penha é a polícia militar então todas as multas na polícia militar hoje no município de Penha é 33% destinado à polícia civil 33% destinado ao Detrapém e 33% destinado à polícia militar então esses 33% que é destinado ao Detrapém é recurso pra isso pra pintura de faixa né pintura de lombada colocar placa e a Jéssica tá fazendo isso com excelência né ela tá trabalhando muito parabéns pelo teu trabalho Jéssica a gente precisava de uma pessoa realmente que dinâmica como a Jéssica mas também que o prefeito precisava do respaldo financeiro do executivo e a gente tá tendo hoje do Edson Severino também era um cara muito topo só que não tinha né e o prefeito acho que ele viu que realmente precisava dar esse respaldo né e aí colocou uma equipe que realmente trabalha no Detrapém e hoje a gente vê o carro do Detrapém pra cima e pra baixo colocando placa pintando né dando suporte que a gente precisa então pintaram essa faixa ali da armação até o gravatar e os caras continuam botando eles pintaram na quarta na quinta noite e na quinta ontem o dia inteiro eu recebendo foto 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 até fiz uma publicação lá pra tentar né fazer as pessoas se conscientizarem um pouquinho tem gente que é folgado mas aí aí se tem uma guarda municipal ativa multou duas três vezes pronto infelizmente as pessoas hoje elas só conseguem se educar se mexer no bolso então ah não cuida que eles estão multando lá na praia do trapiche se tu botar na rua pronto ninguém mais bota isso causa uma imagem ruim pra gente que mora aqui eu vou te dizer uma coisa eu nunca pisei naquele trapiche novo nunca porque durante o dia durante a noite eu também trabalho sempre tu acha que tu tá ali nos grupos do pen online tu sabe pen online não para é sábado domingo e feriado de noite sempre direto mas tipo assim durante o dia é pior então tem aquele horário que eu acho infeliz aquele horário ali no trapiche pra poder estacionar mas também já é meio que um pedido da polícia militar porque eles não davam conta de ir lá tocar a cambada embora é guichar eles guicham um monte de carro aí agora tendo a guarda pra ir lá em vez da polícia talvez até libere aquele estacionamento mas hoje tá fechado aí durante o dia eu não tenho tempo durante a noite que eu posso ir depois das sete não pode mais pra alegre os caras botam o carro na areia não aí eles vão ali estacionando não pode eu passo ali tá aquela fileira eu fico revoltado pô eu não posso eu não posso mas eles podem se eu paro ali um minutinho eu ó os caras ali ficam o dia inteiro então esse tipo de coisa é melhor até a imagem se o carro estiver circulando já Alex no município já inibe imagina uma guarda municipal circulando no município de Penha já inibe bastante mas tu imagina ela atuando sim sim então a gente precisa realmente a guarda municipal mas o projeto tá na ponta da agulha aí pra ser aprovado vamos torcer que saia logo Maurício a gente tá chegando a uma hora queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aí a gente não gravava não participava do programa nada também eu fiz uma pausa né eu até queria ter voltado já depois do carnaval mas infelizmente a gente teve uma perda na família depois eu também tive um problema e acabamos recomeçando só agora no começo de junho que era pra ter sido lá depois do carnaval mas tudo bem é importante que estamos aí de volta e amanhã domingo a gente tem um bate-papo também com o secretário de saúde às oito horas da noite com o secretário de saúde de Penha o Rodrigo e com a gente vai tratar sobre a questão de doenças sexualmente transmissíveis que assim eu conversei um pouco com ele sobre isso e eu fiquei de cara como tem remédio e informação que a gente não não sabe sabe assim às vezes vítima de estupro não sabe o que fazer pra onde correr tem um determinado remédio determinada ajuda da prefeitura que vem do governo federal então vai ser muito importante acompanhem também as oito horas desse de amanhã de domingo Maurício mais uma vez te agradeço eu quero agradecer a oportunidade novamente o Alex e dizer para as pessoas também muito obrigado pela pesquisa que houve no município de Penha as pessoas que confiaram no meu trabalho que deram a oportunidade para mostrar para o executivo que eu tenho a capacidade e tenho a vontade de ajudar mais um pouco o município como eu daqui pra frente então obrigado mesmo as pessoas que votaram para mim confiaram no meu trabalho e o que eu tenho a dizer é só é trabalhar 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 e ajudar o máximo de pessoas possíveis obrigado é isso aí valeu a gente se vê na noite de amanhã domingo amanhã ou né dependendo da hora nesse domingo nesse domingo oito horas da noite tem bate-papo Pen Online de novo e tem o programa de ontem sexta-feira que foi com a banda Volts que está na íntegra no YouTube e também no Spotify do Pen Online para quem não viu dá tempo de ir lá ver ou escutar pelo Spotify que é mais moderninho né hoje em dia o pessoal está baixando aplicativo de Spotify ninguém mais quer saber do YouTube agora no Spotify então estamos lá também um grande abraço a todos e até a próxima abraço e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti